Uma relação de pai e filho? Imagina só ter um chefe e paizão. Coisa rara, né? É, desde o Grêmio, a gente se deu muito bem desde a chegada dele, ele me ajudou muito. Mesmo quando ele estava lá para a China, a gente se falava pelo celular, né? Um carinho recíproco. Eu tenho dois filhos de 1,90m e um de 1,10m, que é o baixinho. Só que eu acho que ele errou nesse 1,10m, né? Pois eu muito pequeno. Pois eu já sou pequeno, se ele diminuir mais ainda, aí fica ruim. 1,67m. É a exata altura dessa bandeirinha que é ao meu lado. E olha que eu não sou nenhum jogador de basquete. Parece pouco para um atacante de hoje em dia. Mas, na verdade, eu diria que é o suficiente para um cara virar ídolo de um clube do tamanho do Palmeiras. Dudu foi protagonista dos títulos da Copa do Brasil em 2015 e do Brasileirão em 2016. Nesse ano, não estava na melhor fase dele. Aí chegou o Filipão. Dudu e o time cresceram juntos. O camisa 7 é um dos principais garçons do país. Foram 10 passes para gols no Brasileirão, mais do que qualquer outro jogador. Fora os 11 que ele marcou no ano. Parar o Dudu não é fácil. O cara sofre. É o terceiro mais caçado do campeonato. 82 faltas sofridas até aqui. Talvez por isso ele reclame tanto com os árbitros. O baixinho é bravo. Cara, às vezes eu sou muito chato, né? Por eu não gostar de perder, cara. Por eu não gostar de jogar mal. Às vezes acontece que a gente joga mal, fico chateado. Às vezes falam que eu reclamo muito com os juízes, né? Mas isso é uma coisa que eu estou melhorando. É aquela história. Reclama, briga, mas resolve. Tem sido assim, pelo menos. E esse conjunto todo ajudou a conquistar o palmeirense. Virou ídolo. Cara, esse eu deixo mais para a torcida, né? Deixo para outras pessoas falarem. Eu me considero um jogador importante para o clube, né? Tudo aquilo que eu represento aqui no clube desde 2015 para cá. Um carinho que ainda pode crescer. Dudu tem a chance de terminar o ano com mais dois títulos na conta. Outro brasileiro e a primeira Libertadores da carreira. Dudu, duas coisas.